Meus amigos, João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Preste atenção, nós temos que ter paz em Jesus. Ele é a nossa paz. Aí não importa a confusão, as aflições que no mundo existem e que vêm sobre nós. É o preconceito porque nós somos de Jesus. Aquelas acusações falsas, os desprezos que as pessoas nos dão, nós somos de Jesus e devemos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Nele também nós venceremos. Meu irmão, não se deixe levar pelo mundo, não se exploda, não tem agora de não, agora vai ser o agora. Não, não faça isso não, não. Agora, pai, eu vou orar, vou paralisar a obra do diabo, vou mandar tudo embora. Esfrie-se em Jesus porque ele é a sua paz. Ele é essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Marli, o que Jesus fez com você? Curou o meu braço, tinha uns 15 dias, estava todo dolorido, eu nem conseguia dormir desse lado e nem movimentar. E agora, Marli, o glória a Deus. Agora eu estou aqui para orar com você, pai. Em nome de Jesus, eu venho pedir por essa pessoa que tem sido, ó Deus, atacada de todo lado e está muito chateada, muito aborrecida porque o inimigo quer derrotá-la. Mas ele está amarrado, está vencido e vai sair agora para nunca mais tocar nessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, saia dessa pessoa. E você diz amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri